Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Petróleo Brasileiro, Petrobras, referentes a 31 de 12, 2023, 4T23, números completos, fechados aí. Vamos ver então como foi a performance. Vamos começar pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, os 12 meses de janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores e a DRM resumida. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita recuou 15,3% de R$ 158,579 para R$ 134,257. O lucro bruto recuou 5,2%, lucro operacional caiu 31,5%, EBITDA recuou 23,5%, EBITDA ajustado recuou 8,5% e o lucro recuou 28,4% de R$ 43,341 para R$ 31,042, um recuo de R$ 12,298,000. Margem bruta subiu 5,77 pontos percentuais, margem operacional recuou 6,94 pp, margem EBITDA recuou 4,56 pp, margem EBITDA ajustado subiu 3,7 pp e a margem líquida recuou 4,21 pontos percentuais de 27,33% para 23,12%. Números aí com variações negativas, apesar de fortes, variações negativas. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 7,6%, passando de R$ 124,828,000 para R$ 134,257,000. Um ganho de R$ 9,429,000. Lucro bruto subiu 9,5%, lucro operacional recuou 16,7%, EBITDA caiu 10,7%, EBITDA ajustado subiu 1% e o lucro subiu 16,6%, passando de R$ 26,624,000 para R$ 31,000,00. Um ganho de R$ 4,417,000. Margem bruta subiu 0,97 ponto percentual, margem operacional caiu 8,57 pp, margem EBITDA recuou 8,76 pp, margem EBITDA ajustado recuou 3,23 pp, e a margem líquida subiu 1,79 pontos percentuais de 21,33% para 23,12%. Números bons aqui, melhores variações positivas na base trimestral. Vamos ver os 12 meses agora. Janeiro a dezembro de 2022 para 2023. A receita recuou 20,2% de R$ 641,255,000 para R$ 511,993,000. Um recuo de R$ 129,262,000. Lucro bruto recuou 19,2%. Lucro operacional caiu 35,7%. EBITDA recuou 29,5%. EBITDA ajustado recuou 23%, e o lucro recuou 33,8% de R$ 188,328,000 para R$ 124,605,000. Uma queda de R$ 63,722,000. Margem bruta subiu 0,62 ponto percentual. Margem operacional recuou 8,91 pp. Margem EBITDA caiu 6,61 pp. Margem EBITDA ajustado recuou 1,88 pp. E a margem líquida recuou 5,03 pontos percentuais de 29,37% para 24,34%. Números fortes aí, muito bons, porém, novamente aí sempre de olho nas variações, né? E as variações estão negativas. Vamos ver alguns indicadores para ver como é que está aí o valor da ação em relação aos resultados. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 9,55. Valor da ação utilizado para os cálculos, Petra 4, R$ 40,39. PL últimos 12 meses, R$ 4,23. Apesar das quedas, um PL excelente, um PL abaixo de 10. É um PL bom, abaixo de 5 com a empresa aí, com bons resultados. Melhor ainda, um excelente PL aqui, ok? PSR 1,03. Um PSR bom aí, do setor aí, melhor PSR aí, do setor em relação às receitas da empresa. Muito bom o PSR aqui. Em relação ao PL aqui, ele está realmente excelente, ok? Abaixo de 5 aí, com ótimos resultados. Porém, é sempre importante prestar atenção na média histórica aí, né? Do PL de cada empresa. PVP, 1,38. Valor patrimonial por ação, R$ 29,16. Ou seja, estamos pagando R$ 40,39 por uma ação que vale R$ 29,16, de acordo com o VPA. Então, o PVP aqui está em 1,38, não está descontada a ação, com base no PVP. Estamos pagando 38,5% a mais. PVP, ok. Não está elevado, não está com desconto, porém, também não está alto. PSR, muito bom. E um PL aí, também, excelente, né? No setor aí, PL, incrível, melhor PL aqui do setor. Porém, novamente, sempre levar em consideração aí, o histórico da empresa. Retorno sobre o patrimônio líquido, 32,8%. Um retorno excelente, acima de 15%. É um retorno muito bom, e aqui está, 32,8. Com lucro líquido de R$ 124,605 mil, últimos 12 meses. E um patrimônio líquido de R$ 380,441 mil. Capital social realizado, não teve alteração do 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado, R$ 526,867 mil. Dividendo nos últimos 12 meses, 17,9%. Já anunciou aí, também, novos dividendos. Resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre, R$ 1,367 mil. Alavancagem está ok. Dívida líquida pelo EBITDA, últimos 12 meses. E também pelo EBITDA ajustado, últimos 12 meses. 0,8%, a alavancagem aí, baixa, muito boa. Pelo patrimônio líquido está em 56,9%. Dívida líquida, R$ 216,392 mil. Aqui também no EBITDA, EBITDA ajustado. Com um patrimônio líquido de R$ 380,441 mil. Então, a dívida aí, correspondendo a 56,9% do patrimônio líquido. Vamos ver aqui, então, a DRE resumida. 2022 para 2023. A receita recuou 20,2%. Os custos caíram 21,2%, de menos 307 bi, R$ 155 mil, para menos 242 bi. Um ganho de R$ 65 bi, já que foi um recuo aí, uma queda de custos, para compensar aí também a queda na receita. Lucro bruto recuou 19,2%, menos 64 bi, R$ 167 mil, de R$ 334 bi, para R$ 269 bi, R$ 932 mil. Despesas vendas gerais administrativas subiram 2,4%. Outras despesas receitas operacionais passaram de menos R$ 8 bi, R$ 810 mil, para menos R$ 45 bi, R$ 995 mil. Um aumento de 422%, menos R$ 37 bi, R$ 184 mil. Equivalência patrimonial, variação negativa de R$ 2 bi, R$ 771 mil. Com isso, o lucro operacional passou de R$ 294 bi, R$ 255 mil, para R$ 189 bi, R$ 341 mil. Um recuo de 35,7% ou menos R$ 104 bi, R$ 913 mil. Resultado financeiro líquido teve uma melhora que passou de menos R$ 19 bi, R$ 256 mil, para menos R$ 11 bi, R$ 861 mil. Uma melhora de R$ 38,4 mil, ou R$ 7 bi, R$ 395 mil nas despesas financeiras. Resultado antes dos tributos caiu 35,5% de R$ 274 bi, R$ 998 mil para R$ 177 bi, R$ 480 mil. Um recuo de R$ 97 bi, R$ 517 mil. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2022 com lucro de R$ 189 bi para R$ 125 bi, R$ 165 mil em 2023. Um recuo de 33,8% ou menos R$ 63 bi, R$ 839 mil. Atribuído aos sócios controladores de R$ 188 bi, R$ 328 mil para R$ 124 bi, R$ 605 mil. Um recuo de 33,8% ou menos R$ 63 bi, R$ 722 mil. Então aí, números grandes, né? Porém, novamente sempre olho nas variações negativas. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram aqui, Petra 4, valendo R$ 37,78 em 2024. Com base na cotação R$ 40,39, um ganho de R$ 2,61 ou 6,9% a mais. Um ano antes elas valiam R$ 25,42. Com base na cotação R$ 40,39, um ganho de R$ 14,97 ou 58,9%. Valorizou bastante. Elas começaram 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$ 22,92 e fecharam o ano valendo R$ 37,24. Um ganho de R$ 14,32 ou 62,5% a mais. Está acumulando aqui valorização de 58,9% de um ano para cá. A Petra 3 começou em 2024 valendo R$ 39,36 com base na cotação R$ 41,26, um ganho de R$ 1,90 ou 4,8% a mais. Um ano antes elas valiam R$ 28,96 com base na cotação R$ 41,26, um ganho de R$ 12,30 ou 42,5% a mais. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$ 26,17 com base na cotação R$ 38,98, um ganho de R$ 12,81 ou 48,9% a mais. Então aqui é importante observar que Petra 4 aqui está acumulando alta de 58,9% e a receita recuou 20,2%, o lucro bruto recuou 19,2%, lucro operacional caiu 35,7% e o resultado antes dos tributos caiu 35,5%, ok? Aqui o lucro é menos 33,8%, então ela está acumulando aqui baixa nos números, apesar de indicadores muito bons aqui, PL especificamente, PSR muito bom também. Então sempre observando aí também a média histórica dos indicadores, né? E ainda assim ela vem acumulando uma alta aqui muito expressiva, né? De um ano para cá, tanto aqui na Petra 4, 58,9% e aqui na Petra 3, 42,5%. Vamos ver aqui no gráfico, Petra 4 lá no comecinho, 2023 aqui, ó. Dia 2 de janeiro, R$ 22,92. Tem movimento aqui, dividendos, vamos colocar aqui efeitos dividendos na tela aqui, corte aqui no candle. E aqui a partir do mês 4 aí foi animando aí também, né? Pegando aí alta do mercado, antecipando que era da Selic ou criando o mercado aí, né? Afinal é a Petrobras aqui. E a partir do mês 5 aí foi engatando alta, né? Não parou em 2023, foi bem ocupada aí no crescimento aqui. Excelente crescimento em 2023. Muito bom. Vamos ver aqui então a passagem aí destes números, destes resultados aqui a partir do 4T22 para um T23. A receita recuou 12,3% e o lucro caiu 12%. Receita de R$ 158,579,000 para R$ 139,000. E o lucro de R$ 43,341,000 para R$ 38,000,000. R$ 156,000,000. Margem excelente, 27,4%. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 18,1% e o lucro recuou 24,6%. Receita de R$ 139,000,000 para R$ 113,000,000. E o lucro de R$ 139,000,000 para R$ 189,000,000 para R$ 28,000,000, R$ 28,000,000, R$ 28,000,000. E o lucro de R$ 2,000,000 para R$ 26,624,000. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Interessante, muito bom aí realmente ver o crescimento aqui a partir do 2T23 para o 3T23. E aqui para o 4T23, novamente aqui olhamos no gráfico. Receita aí recuperando, lucro também, muito bom. Vamos ver aqui então os semestres, sempre bom observar as variações aí nos semestres. Do 1T23 para 2T23, a receita subiu 2,4% de R$ 252,907,000 para R$ 259,085,000. Um ganho de 2,4% e o lucro passou de R$ 66,938,000 para R$ 57,667,000. Um recuo de 13,8% nos lucros. Do 2T22 para 2T23, a receita caiu de R$ 328,655,000 para R$ 259,000. E o lucro de R$ 89,437,000 para R$ 57,667,000. E aqui do 1S 2022 para 1S 2023, a receita recuou de R$ 312,600,000 para R$ 252,907,000. E o lucro de R$ 98,890,000 para R$ 66,938,000. Apesar aí das quedas, números ainda assim bem fortes. Porém, o mercado sempre de olho nas variações negativas. Vamos ver aqui então os anos. Para finalizar esta parte, 2021, 22, 2023. De 2020 para 2021, a receita subiu 66,4% e o lucro estourou ali. Receita D, R$ 272,000 para R$ 452,000,667,000. Excelente. E o lucro D, R$ 7,000,107,000 para R$ 106,000,667,000. Excelente. A imagem passou de 2,6% para 23,6%. Excelente. Veio aqui um pouco mais longe ali, 2018, 19, 20, realmente aí. 2021 foi um ano muito expressivo. De 2021 para 2022, a receita passou de R$ 452,667,000 para R$ 641,255,000. Excelente. E o lucro D, R$ 106,667,000 para R$ 188,000,328,000. Margem aqui muito boa, 29,4%. E já observamos 2022 para 2023. Receita aí. Caindo, lucro caindo, porém ainda assim, excelentes números. E indicadores muito bons também, né? Bem sólidos aqui. Porém, sempre de olho nas variações negativas, nas médias aí históricas dos indicadores e nas expectativas do mercado também, né? E a questão do governo aí que não pode ser deixada de lado, né? Porém, números bem fortes, bem sólidos. Bom, é isso que eu tenho pra dizer em relação a Petrobras. Desejo muita boa sorte pra você. Sucesso para todos. E até a próxima. E até a próxima. Carre all eyes.